Que horas são agora? 12 horas e 5 minutos. Vamos para trazer informações de polícia para você aqui do outro lado. Um colombiano foi encontrado morto na manhã dessa quarta-feira no Nova República, zona sul da cidade. A vítima estava desaparecida desde o dia 1º de janeiro. Vamos acompanhar na reportagem de Priscila Mello. O corpo estava em estado de decomposição e foi encontrado nesta área de mata, perto de um igarapé, onde o acesso é difícil. A vítima foi identificada como Kevin Romayna Colano, de 27 anos. O corpo de Kevin foi encontrado próximo à casa onde ele morava e, segundo informações dos familiares, a última vez que ele foi visto foi na manhã do dia 1º de janeiro, depois da festa da virada de ano. Amanheceu o dia, 10 horas da manhã, nas últimas formas que nós tivemos, veio um carro preto, né, e colocou ele dentro do carro e levou embora. A última forma que a gente teve é essa, né. E aí hoje nós encontramos o corpo aqui próximo ao igarapé, bem ao lado da casa dele aqui. Segundo a polícia, Kevin era colombiano e estava há dois meses em Manaus. A suspeita é de que tenha sido acerto de contas por causa de drogas, mas o caso ainda vai ser investigado. Uma tristeza, né, mais uma morte aí por causa de envolvimento com o tráfico de drogas. O ex-governador do Amazonas, José Melo, e a ex-primeira-dama, Edilene Oliveira, tiveram a prisão preventiva decretada pela justiça. A ex-primeira-dama foi presa hoje, levada para a sede da Polícia Federal. Quem a acompanhou e traz os detalhes pra gente foi o Juscelio Paiva. Quinta-feira chuvosa e também movimentada aqui na capital, Marcelas Mar. Isso porque a Polícia Federal prendeu hoje de manhã a ex-primeira-dama do Amazonas, Edilene Oliveira. A prisão ocorreu depois que o Ministério Público Federal solicitou a conversão de prisão temporária do ex-governador do Amazonas, José Melo, e também da ex-primeira-dama, em prisão preventiva. Como nós lembramos, o ex-governador caçado, José Melo, ele estava preso desde o dia 31 de dezembro do mês passado, aqui mesmo, na sede da PF. O governador e a ex-primeira-dama são alvos da Operação Maus Caminhos, que investiga o desvio de pelo menos 112 milhões de reais da saúde pública do Amazonas. Vale lembrar, Márcia, que a prisão temporária, a pessoa fica pelo menos cinco dias presa e pode ser prorrogada por mais cinco dias a prisão. Já na prisão preventiva, não, é por tempo indeterminado. É tanto que a Justiça já solicitou que o ex-governador José Melo e a ex-primeira-dama sejam levados para os centros de detenção provisória feminino e masculino, que são os presídios provisórios lá na BR-174. Segundo o MPF, o pedido foi feito porque resta evidência que muitas diligências necessitam serem realizadas e que há elementos claros de interferência indevida dos investigados na investigação criminal, na intimidação de testemunhas, na ocultação de bens, na potencial continuidade da prática do crime permanente de lavagem de dinheiro. E hoje de manhã nós conversamos com o advogado de defesa do ex-governador José Melo e também da ex-primeira-dama, que falou sobre as prisões aqui na sede da superintendência da PF. Então, essa situação está sendo levada a um extremo pela Justiça. Questões simples, como ir buscar material para a própria empresa, está sendo conduzida como uma tentativa de obstrução da Justiça, pelo simples fato de ter se ido a um depósito, cujas chaves foram entregues por eles próprios à Justiça, à polícia. E, além de uma outra situação que a gente ainda não tem conhecimento, eu vou buscar agora as cópias dos depoimentos que teriam sido prestados no Ministério Público, por pessoas que dizem ter trabalhado numa reforma na casa do casal. Então, o que a gente está aqui, mais uma vez, reiterando, é que não há nenhum fato novo ou concreto que determine uma prisão. E o advogado também falou que, caso o ex-governador José Melo, ele seja realmente encaminhado a um presídio aqui da capital, ele corre sério risco de morte, porque ele é alvo de facções criminosas. Como os senhores viram, no dia 31 houve tentativa de fuga exatamente no Centro de Detecção Provisória Masculina. Então, a situação não é confortável. O ex-governador José Melo é alvo principal das quadrilhas, porque foi o maior número de apreensões de drogas e combate às quadrilhas de crime organizado de facções de tráfico que já existiam no Estado, foi no curto período em que ele esteve à frente do mandato. Olha, gente, é uma situação muito complicada. A Polícia Federal havia solicitado a decretação da prisão temporária, como o Juscelio disse, prorrogada por mais cinco dias, e agora a conversão do ex-governador José Melo da prisão dele temporária e impreventiva e a decretação da prisão preventiva da ex-primeira-dama, a senhora Edilene. Agora, existe um documento do Ministério Público Federal que nossa equipe de reportagem teve acesso, como todas as outras equipes também, todos os outros jornalistas tiveram acesso, onde mostra a ex-primeira-dama nesse depósito, um dia antes da Polícia Federal chegar até o depósito para fazer a abordagem nos dois depósitos contratados pelo então ex-governador José Melo e a ex-primeira-dama. Ela foi um dia antes, com parênteses, fez algumas retiradas. Segundo informações do documento do Ministério Público Federal, ela chegou a roubar a porta, segundo essas informações. Então, baseada nessa ação foi que o MPF solicitou a prisão preventiva dela. Lembrando que o fundamento da prisão preventiva não é periculosidade, o fundamento da prisão preventiva não é só risco de fuga, o fundamento não é, ah, a pessoa não é perigosa, tem residência fixa, e aí por isso é que ela não precisa ser presa, ela tem residência fixa e tudo. O fundamento da prisão preventiva é justamente evitar que o réu atrapalhe as investigações, cometa qualquer tipo de ato que atente contra o andamento regular do processo, trame, intimide testemunhas. Esse é o fundamento da prisão preventiva. Tirar da situação de acesso com testemunhas, de acesso com bens, tirar aquela pessoa, colocar aquela pessoa reclusa para que os órgãos jurídicos e policiais possam trabalhar naquelas acusações. Lembrando que o ex-governador José Melo foi preso na terceira fase da Operação Maus Caminhos, a fase Estado de Emergência, a terceira fase, ele ainda está na Superintendência da Polícia Federal. Os quatro secretários que foram conduzidos também à prisão, em decorrência desse Estado de Emergência, e que também tiveram a prisão prorrogada, a prisão temporária, já foram conduzidos para as nossas unidades da Secretaria de Administração Penitenciária, e a previsão é que o ex-governador e a senhora Edilene também sejam conduzidos. Você está acompanhando agora o documento, a decisão do plantão judiciário, da Justiça Federal, que foi da doutora Jaisa Frasch, que foi a juíza federal que determinou isso, e o órgão, o Ministério Público Federal, solicita ali, olha, as duas fases, menciona as duas fases e solicita que essa prisão seja decretada em razão dessa conduta que supostamente foi cometida pela senhora Edilene, no dia 23, de ter entrado nesses galpões que foram alugados, nesses depósitos que foram alugados, e acabou fazendo retiradas de objetos e bens de lá de dentro. Você vai acompanhar a matéria completa no Jornal em Tempo, que vai ao ar às 5h15 da tarde. Vamos para o intervalo 12h13, a gente vai para o intervalo rapidamente, daqui a pouco a gente volta com o bloco de polícia, com a ronda policial do programa da comunidade, vamos trazer os homicídios que aconteceram, infelizmente, aí na noite de ontem, na manhã de hoje, os corpos encontrados, teve homicídios na Zona Oeste, na Vila da Prata, a gente vai trazer tudo isso lá no Santo Antônio, tudo isso a gente traz para você daqui a pouquinho, não sai daí não.